Estamos de volta com um único debate da TV do Oeste Paulista entre os candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente. Lembrando que o programa é transmitido pela TV e pela internet no portal de notícias sbtinterior.com e também pela nossa página no Facebook. Vamos conhecer então as regras deste bloco. No segundo bloco, jornalistas perguntam para candidatos. Cada jornalista escolhe um participante para responder e outro para comentar. A resposta será de um minuto e meio. O comentário e a tréplica serão de 30 segundos cada. O candidato não pode ser escolhido mais de uma vez neste bloco. Ok, aqui no nosso estúdio está o jornalista Rubens Nakato, repórter do SBT Interior em Presidente Prudente. Boa noite, Nakato. Para quem é a sua pergunta e quem deve comentar? Certo, boa noite, Andréia. Candidatos, boa noite. Olha, a minha primeira pergunta é para o candidato Nelson Bugalho e eu gostaria que o candidato Donizete respondesse para mim. Seguinte, o senhor disse, Nelson Bugalho, em campanha que pretende fazer uma integração entre o centro e a Vila Marcondes, passando ali pelo camelódromo. Aquela parte da cidade já foi, inclusive, alvo do Ministério Público e um simples anúncio de revitalização da Praça da Bandeira, onde está o camelódromo, enfrentou bastante resistência. Como você pretende dialogar diante das opiniões contrárias a isso e com quais recursos pode viabilizar essa integração? Então, Bugalho, um minuto e meio, por favor. Obrigado pela pergunta, Nakato. Quando nós falamos em integração do centro que nós conhecemos para o centro antigo da cidade, isso não passa pela retirada dos trilhos, ao contrário, passa pela convivência com esses trilhos. Isso pode ser feito através de intervenções urbanísticas simples até, como desde o Pontilhão, que tem ali perto onde era o antigo Pastorinho, até o IBC, através de transposições superficiais e uma reurbanização do local. Isso não implica em desmobilização do camelódromo, ao contrário, nós temos que organizar aquele centro de vendas, de compras do comércio popular e isso vai incrementar ainda mais a vinda de investimentos para aquela região, sobretudo para a Vila Marcondes, onde nós temos inúmeros prédios, galpões desocupados há muitos anos. Na verdade, nós queremos ainda mais fomentar o comércio na região central da cidade e isso é possível através dessas intervenções urbanísticas, além de outras intervenções em vias públicas. Não há necessidade de muito investimento, apenas a transposição e a reurbanização de alguns pontos sem, evidentemente, comprometer o comércio que é feito hoje na Praça da Bandeira, apenas organizá-lo. Concluído, então, candidato. Dona Isete, por favor, 30 segundos. O nosso partido tem uma ideia bem peculiar sobre a Vila Marcondes. A Vila Marcondes tem uma característica própria, um bairro antigo, um dos primeiros bairros de Prudente. Então, nós não vamos tirar o muro, nós vamos revitalizá-lo. O pátio ali da Fepada será reutilizado, porque nós pretendemos ali o metrô, implantar o metrô de superfície e aquele muro especificamente, nós já temos ali o Centro Cultural Matarazzo. Então, aquele muro nós vamos revitalizar, eu repito, e vamos torná-lo um painel, um painel artístico ali, onde os artistas de rua, de Prudente, os grafiteiros, populares de grafiteiros, farão a sua arte ali. Ok, agora então a tréplica do candidato Bugalho, 30 segundos. Eu discordo em parte do Donizete, esse muro que existe lá hoje é um obstáculo visual e, na verdade, ele é como se fosse um muro de Berlim. Na verdade, a primeira medida que nós vamos tomar é derrubar aquele muro e reurbanizar toda aquela área, porque só assim nós conseguiremos integrar a Vila Marcondes com o restante da cidade, algo que eu ouço há mais de 30 anos e nunca aconteceu, mas vai acontecer no nosso governo. Bem, então, quem também está com a gente aqui nos nossos estúdios é o jornalista Caio Esteves, representando o portal de notícias SBTinterior.com. Caio, boa noite. A quem você dirige a sua pergunta e quem comenta? Boa noite, André. Boa noite a todos os candidatos, pessoal de casa. A pergunta vai para o João Cláudio da Silva e eu queria que a Regina comentasse, por gentileza. Candidatos, vocês estão num processo democrático, onde cada um tem a oportunidade de demonstrar o seu plano de governo para a população, porém, dois candidatos não vieram hoje nesse debate. Queria saber o que o senhor acha disso. Olha, a pergunta sua é bastante oportuna. Eu gostaria de me referir à falta de respeito, principalmente do candidato que se diz novo, ou usa estratégias de governantes passados, de gente lá de trás, para se esconder da população. Isso não pode acontecer. Um rapaz novo, a população até quer saber quem que é, quer conhecer mais, mas acontece que se esconde. Por quê? Porque ele tem alguns problemas trabalhistas, tem alguns problemas com funcionários, ex-funcionários. Isso é de domínio público. As pessoas sabem disso. Então, se esconde. Inclusive, eu gostaria de dizer aqui aos demais candidatos que eu estou sendo processado por esse cidadão, porque a gente fala a verdade. Quando a gente fala a verdade para o povo de Prudente, a gente acaba pagando um preço alto. Mas eu estou sendo processado. Ninguém sabia disso. Eu estava vindo para cá, me ligaram. Olha, o candidato do novo está te processando porque você falou que ele não pagou o funcionário. Então, é por isso que ele não vem para cá. Se esconde. Não dá a cara. Uma falta de respeito com a população. E a população, principalmente os pais, orientem essa garotada que, pelo amor de Deus, não dê voto errado, como a Regina falou no outro debate lá na televisão. Você dá um voto errado, você não... não é aqueles quatro anos. É dez, quinze anos que a gente vai sofrer. A falta de creche que tem hoje, tinha prefeito que fazia pontilhão, não fazia creche. É por isso que não tem creche hoje. Então, nós temos que investir no social. Candidato, obrigada. Então, agora, Regina, 30 segundos. Eu acho que é muito importante essa discussão. Eu quero reforçar aqui essa perspectiva de que todo candidato e todo governante, ele tem que dialogar com a população. Se ele não dialoga, isso faz com que nada aconteça. E nós estamos aqui efetivando e discutindo a condição de se eleger um prefeito ou uma prefeita. Essa pessoa precisa estar preparada e disposta a todo momento a discutir, ouvir a população e construir uma cidade baseada nessa perspectiva de diálogo constante com a população. É imperdoável a não prefeita. Candidato, é seu tempo. Obrigada. Dodô, 30 segundos. Gostaria de dizer mais uma vez para a população de Prudente. Muito cuidado na hora de votar. Tem muito candidato, Luiz Augusto, que é só um rostinho bonito. Atrás dele tem um monte de coronel que está sendo usado. E a gente não pode, de maneira alguma, permitir uma coisa dessa. Vamos exercer o nosso direito de votar. Vamos votar assim. Mas vamos votar em pessoas que vêm aqui, mesmo que gaguejem, mesmo que tenham qualquer tipo de dificuldade. Mas a gente vem, a gente respeita o povo de Prudente. E é isso que o povo de Prudente merece. Respeito. Ok, candidato. Obrigada. Então, Rubens Nakato, volta com mais uma pergunta. Nakato? André, a minha pergunta agora é para a Regina Penati. E gostaria que Nelson Bugalho comentasse, até porque é sobre a questão das creches que o Bugalho já tinha falado, para comentar a questão da Regina. Regina, olha, a Presidente Prudente hoje tem um déficit de pouco mais de mil vagas em creches. Essa afirmação é da própria prefeitura. Você, que era da Secretaria de Assistência Social, deve saber do drama que as mães passam na cidade. Por que uma deficiência assim? E como trabalhar para solucionar esse problema? Obrigada. Essa deficiência, ela vem efetivamente de governos que não investiram em creches. Nos últimos anos, esse processo tem sido razoavelmente atendido. Há um investimento forte do governo federal no município, que propiciou a construção de creches. Mas é necessário que outras creches sejam construídas. Então, nós vamos investir claramente nessa questão de forma a zerar o déficit, porque essa é uma questão fundamental. Como professora, eu tenho noção de que o atendimento da primeira infância, da questão da educação infantil, é fundamental. Além disso, garantir a qualidade de atendimento na creche, com toda a discussão curricular, e a garantia posterior no ensino fundamental, de que nós possamos ter efetivamente todas as crianças alfabetizadas até os oito anos. Então, garantir esse processo de qualidade, qualificação na educação, é um fator, hoje, fundamental para a gente pensar essa cidade do futuro, essa cidade que terá emprego, qualificação e renda para todos que ali residem. Concluída a sua resposta? Bom, agora, então, Bugali, por favor, 30 segundos. Nos últimos anos, como eu disse, 18 creches foram construídas em Prudente. Isso, evidentemente, ainda não foi suficiente para zerar o déficit. Nós vamos trabalhar para zerar esse déficit. Existe um plano municipal de ensino que foi aprovado e prevê metas. E, além disso, nós vamos criar esse programa chamado Creste e Parceira, para atender as mães e os pais que necessitam de um serviço de creche até as 19 horas, por conta do seu horário de trabalho. Mas, repito, nós não vamos comprometer de forma alguma a atividade funcional dos funcionários e dos professores que trabalham. Muito obrigada. E agora, Caio Esteves volta. Perdão, Regina, você tem 30 segundos de tréplica. Perdão, vamos lá, 30 segundos. Fundamental a discussão sobre educação, educação infantil, educação fundamental, para que a gente possa, de fato, garantir. E, junto com isso, garantir também a melhoria da condição de trabalho dos educadores, de todos que fazem a educação infantil e a escola pública do município. Isso é fundamental para que a gente possa garantir, de novo, uma cidade igualitária, em que todos os bairros tenham as suas crianças atendidas em creche, como é necessário. E para que a gente possa ter, de fato, uma cidade com igualdade de condições. Todos possam aprender. Ok, Regina, obrigada. Então, agora sim, Caio Esteves, do portal de notícias SBT Interior, volta com mais uma pergunta. Por favor, Caio. Pergunta agora para o candidato Daniel Grandolfo. E eu gostaria que o candidato José Lemes comentasse, até porque ele já comentou sobre isso, mas eu gostaria de ouvi-lo um pouco mais. Nesta crise, candidato, muita gente perdeu emprego em qualquer cidade da região, tanto em Prudente, em Aracatuba, Rio Preto, Prudente também. Como trazer empresas para a região e voltar a criar empregos na cidade, atrair novas instituições? Um minuto e 30, candidato. Bem, eu não quero aqui fazer promessas levianas, que vamos trazer grandes empresas. Nós sabemos que simplesmente o incentivo fiscal, que hoje o município não possui em Presidente Prudente, um plano de incentivo fiscal, simplesmente um plano de incentivo fiscal não irá trazer grandes empresas para Presidente Prudente. Nossa proposta é fortalecer as empresas que estão querendo sair de Prudente, muitas empresas querendo fechar no nosso município. Nós vamos fortalecer essas empresas para que elas não fechem, não baixem as portas. E pretendemos trazer não grandes empresas, mas empresas de médio porte, que é o que é possível trazer para Presidente Prudente. Como muitas empresas que estão sendo instaladas na nossa região, e às vezes não no nosso município, porque não tem nenhum plano de incentivo fiscal. Além da questão do emprego, não basta apenas nós pensarmos em empresas, indústrias e tudo mais. Temos que fortalecer o comércio da nossa cidade, e além de fortalecer, capacitar. Nós temos dados da Secretaria do Emprego e do Trabalho, que nós tivemos 922 vagas de emprego aqui em Presidente Prudente, e apenas 214 foram ocupadas. Então precisamos também da capacitação dos nossos jovens, precisamos capacitar para que eles possam ingressar nesse emprego, para que eles possam ter um emprego decente, para que eles possam ter as suas famílias, honrar o pão de cada dia, trazer o leite para os seus filhos dentro de casa. E é isso que nós vamos procurar trazer. Fortalecendo as nossas empresas imprudentes, fortalecendo o comércio, fortalecendo as empresas que estão não deixando essas empresas sair. Candidato, você já deu seu tempo, obrigada. José Lemes, por favor, 30 segundos de comentário. A você que está cansado da mesma barela, sabe que o problema do desemprego é um problema nacional. Não adianta a gente aqui ficar querendo enganar a população. Nós não podemos permitir que empresas, por exemplo, como a Stanner, vão para a Regente Feijó, porque o ISS é 3%. Isso é inadmissível. A gente perde muito. Presidente Prudente, se eu for eleito, vai se portar como a capital do resto paulista. Coisa que não está fazendo por falta de competência da Prefeitura. A verdade dói, mas tem que ser dita. Bom, então, agora, quem tem a réplica do candidato Daniel, 30 segundos. É de suma importância que façamos esse papel e nós faremos esse papel de não permitir que essas empresas saiam de Presidente Prudente. Isso aí nós garantimos. Vamos fazer um plano de incentivo fiscal, além de buscar parcerias juntamente com a Secretaria do Emprego e do Trabalho, para capacitarmos esses jovens, trazendo frentes de trabalho para a nossa cidade. Vamos trabalhar firme e com propósito para garantir esses empregos que estão saindo da nossa cidade, além da capacitação dos nossos jovens. Ok, candidato. Muito obrigada. E agora, a pergunta será feita mais uma vez por Rubens Nakato, repórter do SBT Interior. Rubens, para quem a pergunta, 30 segundos. André, eu vou inverter agora. Gostaria de perguntar para o Zé Lemes, para o Grandolfo comentar para mim. Ok. Zé Lemes, a sua imagem política, ela destoa, principalmente na preparação que você tem de campanha, principalmente para falar. Você fala em muita independência e afirma que não precisa fazer alianças e nem ter cargos de confiança. Dessa forma, como é que você acha que você vai manter governabilidade se for eleito? Pelo lugar, eu gostaria de me dirigir a Prudente e a todos aqueles prudentinos que estão cansados desse negócio. Olha, para ser prefeito, precisa trocar uma secretaria, precisa dar um cargo em troca de apoio. Você perde com isso. Por quê? Normalmente, essas pessoas vêm por indicação de partido. Não existe um mérito para estar lá. Todo mundo sabe, a população não é boba. Sabe exatamente qual é o problema. Eu quero enfrentar esse problema de frente. Ah, mas você está indo contra o sistema, Zé Lemes. Não, não é isso. Nós só estamos a favor do que a maioria dos brasileiros querem. Do que a maioria dos prudentinos querem. Eu vou enfrentar esse problema de frente. E no meu governo, com o apoio da população, nós iremos colocar pessoas que estejam lá pelo mérito. É uma grande diferença. E todos os candidatos aqui sabem. E eu me orgulho em dizer que não negociei nenhuma secretaria ou cargo em troca de apoio. Quem vai mandar na prefeitura, se eu for prefeito, vai ser o povo de Presidente Prudente. Meu tio foi um dos melhores prefeitos que a cidade já teve. E a gente vem conversando bastante. É absolutamente possível fazer isso. Nós não estamos contra o sistema. Estamos contra o que estão fazendo com a cidade. Estão assaltando você, prudentino. Nós queremos lutar contra isso. É só isso. Eu passo o meu tempo ao Grandolfo. Ok. Então, Grandolfo, 30 segundos. Bem, Nakato, queria responder a sua pergunta e dizer que nós não temos nenhum grupo político, não temos nenhuma empresa por trás de nós, não temos ninguém patrocinando a nossa campanha. As nossas contas, quem quiser verificar, estão lá pela internet. E eu acho bom que o eleitor pesquise quem está investindo nas campanhas dos candidatos para saber realmente quem está, quem vai querer ocupar os cargos, quem tem interesses, possíveis interesses, obscuros, atrás desse investimento. Porque é, sim, o investimento quem patrocina, acompanha. Candidato, o seu tempo foi encerrado. E a última pergunta da rodada será... Perdão, estou me esquecendo da técnica. Me desculpe. 30 segundos. Ah, então está bom. 30 segundos. Você que é prudentino, que conhece a história do meu avô, começou com uma jardineira dando carona, começou sem um real no bolso, sabe que a gente não tem empresa patrocinando para representar interesse de outros grupos. A gente quer representar a população prudentina. Política está aqui no sangue, ó. E para assaltar essa prefeitura, se eu for prefeito, vão ter que ralar muito. Porque quem vai mandar na cidade vai ser o povo de presidente prudente. E se eu não diminuir a corrupção nessa cidade, nunca mais vota em mim. Eu tenho certeza que eu posso diminuir. Qualquer um que falar que vai acabar é mentira. Mas eu vou diminuir. Me dê uma chance. Ok, candidato. Agora sim, então a última pergunta da rodada que será feita por Caio Esteves do portal sbpinterior.com. Por favor, Caio. A pergunta vai para o candidato Donizete Marcelino. Eu gostaria que o candidato João Cláudio comentasse. Candidato, você promete criar um metrô de superfície caso seja eleito. O senhor acha que isso vai resolver o problema do transporte coletivo na cidade? E como o senhor conseguiria recursos para isso? Bom, veja só. Prudentino, o recurso a gente sabe que tem. A corrupção está mostrando que há recursos. Há recursos que são mal direcionados. São muito mal direcionados. E isso nós vamos acabar. O metrô de superfície nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ligá-lo do distrito industrial ao maior distrito, digamos assim, habitacional de Prudente, que é a Zona Norte. E ali ainda temos os distritos. Então o metrô vai circular na linha que já existe. E ali o que nós temos que fazer? Apenas reformá-la, aquela passagem ali, aquele leito férreo, e comprar os trens. Simples assim. Vamos colocar estações de um em um quilômetro até o Maremança. Vai sair do distrito industrial, vai até o Maremança. Dinheiro tem. Basta a gente ir atrás. E o professor Donizete vai atrás desse dinheiro. Nós temos deputados com portas abertas lá em Brasília. Vamos carrear o que for necessário para Prudente. E o metrô vai funcionar. Depois nós vamos colocar ônibus, linhas radiais. Ou seja, vários terminais, os ônibus vão circular os terminais. E dos terminais nós teremos ônibus para o interior da cidade nos bairros. Isso é muito simples de fazer. Vamos comprar aqueles ônibus articulados, aqueles sanfonados, e o povo prudentino vai ser respeitado com o transporte público. Pode contar com o pessoal. Esses ônibus já existem no mercado, grandes cidades existem, até as mesmas operadoras de Prudente já operam ele em outras cidades. E nós vamos, esse transporte coletivo rodoviário em Prudente será principalizado. Candidato, seu tempo se esgotou. Agora, João Cláudio, 30 segundos. Olha, metrô em Presidente Prudente, eu acho assim um tanto meio... Sabe, eu acho que isso aí não pega bem. É isso aí. Eu acho que a gente tem que priorizar é o transporte coletivo. O transporte coletivo de Presidente Prudente precisa melhorar e muito, é péssimo. Nós precisamos melhorar... A população está reclamando aí do transporte coletivo. Nós precisamos fazer campanha, fazer promessas com o pé no chão. Esse negócio de... A gente tem que melhorar o transporte coletivo. A população quer o transporte coletivo bom. Ok, então agora a tréplica do Donizete, 30 segundos. Só terminando. O leito ferro está pronto. Vamos comprar os trens e vamos ligá-lo. E o transporte intermodal que nós estamos dizendo, Radiais, é nosso projeto. Só colocando o quê? Os ônibus vão circular pela Juscelino Kubitschek e passando por todos os terminais. E dos terminais rodoviários que estão sendo construídos, nós vamos puxar micro-ônibus para o interior dos bairros. Então o povo da periferia virá até o terminal e dali ele vai tomar esse intermodal a primeiro, a princípio e depois o trem. Candidato, 30 segundos já se foram, obrigada. E chega ao fim o segundo bloco do único debate da TV do Oeste Paulista entre os candidatos à Prefeitura de Presidente Prudente. Depois do intervalo, o candidato pergunta para candidato na rodada de confrontos diretos. É num instante só. Eleições 2016, no SBT Interior, a democracia não tem fronteira. Legenda Adriana Zanotto